FUNK MP3.net, se liga! Não somos só parceiro, mas também nós somos primos Te considero pra caralho, não se esqueça disso Uma pergunta, moleque, agora eu vou fazer Desinteresse de cantar, você parou por quê? Se foi por causa da maconha, agora eu tô confuso Isso não é motivo, você sabe, eu também uso Eu te chamava pra compor nossos pancazões Inventava desculpas e falava que depois Enquanto isso, parceiro, eu não vou parar De te chamar pra voltar a cantar Enquanto isso, parceiro, eu não vou parar De te chamar pra voltar a cantar Parceiro, volta a cantar Parceiro, volta a cantar Preste atenção nessa letra que eu tô confando Não leva mal, parceiro, porque eu não tô te julgando Eu sei que você continua a ser o mesmo moleque Quando cola na banca, deixa todo mundo alegre Você se lembra a primeira vez que fomos convidados Eu vou ser o Marcos Bell, nós o amos adoidados E nós representamos naquele dia aliado E pra cantar em todos os bailes nós fomos chamados Não cantamos pelo sucesso e nem pelo dinheiro A alegria é o que importa para nós funkeiros O guerreiro fiel não me deixa falando Não quero olhar pro lado e ver que sozinho eu tô cantando Aconteça o que acontecer, eu não vou parar De te chamar pra voltar a cantar Aconteça o que acontecer, eu não vou parar De te chamar pra voltar a cantar Parceiro, volta a cantar Parceiro, volta a cantar Parceiro, volta a cantar Parceiro, volta a cantar DJ hostil, mandando os pancadão DJ hostil, mandando os pancadão www.rodj.com.br E funkmp3.net É só pancada